O Senhor do Céu, as mulheres e os homens da terra, venidos a tantas as criaturas, proclamadas em volta de Vossa Glória, cantando no Nossa Lossa. O Senhor do Céu, as mulheres e os homens da terra, o Senhor do Céu, as mulheres e os homens da terra, o Senhor do Céu, as mulheres e os homens da terra, o Senhor do Céu, as mulheres e os homens da terra, o Senhor do Céu, as mulheres e os homens da terra, Amém. Amém.